Teu saque, vamos falar sobre o teu saque, sobre aquele ritual que... Acho que só de tempo de câmera eu digo, a sorte, o teu patrocinador deveria botar algum ângulo que fique quando tu tá sacando. A fila deveria aparecer, porque só ali vai aparecer tantas vezes. Quando que surgiu esse... Conta sobre o teu saque, eu acho que isso é um negócio muito específico, assim, muito uma marca tua, assim. É isso aí, eu acho que muita gente não sabe, a maioria não vai saber, eu devo ter falado pra uma ou duas pessoas isso. E... Gosto disso. É, isso aí foi assim, esse movimento foi por causa de um treinamento que eu fiz na época que o Pimentel dava aula ali de tênis pra gente. E ele tinha um exercício que ele chamava, se eu não me engano, de navio, ou alguma coisa assim. E a gente tinha que fazer, porque na época no tênis era normal a gente apoiar muito na perna da frente pra sacar, e ele queria que a gente conseguisse usar as duas pernas no movimento. Tinha que usar a força nas duas pernas pra impulsionar. Então muita gente até chega a tirar a perna de trás, às vezes assim, apoiar só na perna da frente e sacar, que não é o certo. E aí, pô, ele fez esse exercício com a gente, que o que a gente tinha que fazer? Tinha que apoiar na perna de trás, na frente, atrás, e aí sacar. Tá. Então a gente fazia esse movimento, sim, e aí sacava só apoiando a perna de trás mesmo. E fazia isso, e depois eu fiquei com esse cacuete, que na hora que caiu a bolinha eu ficava fazendo isso ali. Na verdade... Não com a perna, mas fiquei com essa mania de fazer com o braço, assim. Mas na verdade é as tuas pernas, você tá fazendo o movimento com o braço, mas... Exato, exato. E tá ali junto com as pernas, exatamente. Então fica... Não fico levantando a perna, é óbvio, mas assim, ficou meio que uma mania por causa desse exercício que ele fez. E são sempre seis vezes? Tem vezes que tu diminui. Não, não. Tem gente, tem um monte de gente que vem falar pra mim assim, ah, é sempre... Por exemplo, um chega pra mim e diz assim, cara, tu faz sempre sete. Aí o outro chega pra mim, cara, tu já viu que tu faz sempre cinco? Aí eu diz assim... Acho que a gente precisa ver a educação no país, eu acho, matemática. O cara fala assim, vocês estão precisando de um abacão. Eu ia falar entre três ou quatro. É, e teve outro detalhe também que na época eu tava levando muita advertência por tempo, porque a gente tem um tempo também pra sacar, pra botar a bola em jogo. E eu tive que diminuir um pouco o meu ritual ali, tive que fazer um pouco menos pra não ficar tomando advertência toda hora. Daqui a pouco eu posso até perder um ponto por causa disso. Caralho. É, por exemplo, se eu tomar uma advertência, acho que são 20 ou 25, acho que são 20 segundos pra colocar a bola em jogo de novo. Então, se eu tomo a primeira advertência, às vezes os árbitros dão até uma certa relaxada ali. Mas se eu tomo a primeira advertência e continuo passando do tempo, a próxima eu posso perder o ponto. Ele pode dizer, ó, ponto do adversário. Mas nunca aconteceu. Não chegou a acontecer ainda. Tomara que não aconteça isso. Não, mas porra, tem que ser muito filha da puta pros caras fazerem isso, porra. Meu Deus, não é? Não, mas é. Porque, assim, qual que é a grande vantagem de tu segurar ali o saque só pra esfriar jogado em algum momento? Mas é que tu faria isso tanto pro teu lado quanto pro lado deles, então... É, na verdade, eu faço mais pela minha concentração. Isso. Não é pelo esfriar o jogo, é pela concentração. Só que, às vezes, a gente já tem o tempo ali que fica pra combinar o saque, mais o tempo... Então, nisso tudo ali, eu acabo passando o tempo. E, bom, realmente é uma regra, né? E eu tenho que estar... Quais outros, assim, dessa galera, dessa comunidade dos atletas, tem outros que tem manias ou que são reconhecidos, assim, tipo, ah, o Dani... Tu é conhecido por quê? Pelo saque, pelo backhand ou tem alguma outra coisa? Como é que seria essa... Tem isso entre essa galera? Cara, tem, tem. É... Por exemplo, tem o... O menino, o Daniel Mola, que, pô, ele, quando a bola vem alta, assim, ele salta e bate, sabe? Tem alguns jogadores, não é só ele. O sobrenome dele não é Mola, né? Não, não, o sobrenome dele. Cala, olha lá. É o sobrenome, é o sobrenome. É o sobrenome. E a habilidade dele é pular e... É pular e bateu, é isso. É. É isso aí, é isso aí. Coincidência, mas é isso. Tá, e tem... Sugestivo, né, o sobrenome. Quando tu começou a falar, não, ele pula, daí ele desce e para, falei, pô... Botaram o apelido nele, né? Só pode, mas não, acredito que o sobrenome... O que mais, tem... Cara, não é só ele que faz isso, tem outros jogadores que fazem, mas... Cara, não tô lembrando agora de alguém característico, assim, mas... Mas assim, tá, então, enquanto não vem isso, sobre a questão, acho que do teu backhand, é uma coisa que, tipo, é específico o teu, não é? Tipo, não é um... Um golpe... Um golpe, uma jogada tradicional dos outros jogadores. Eu até vi que agora tem mais pessoas fazendo esse movimento para ela descer mais rápida, posso... Sim, sim, tem muita gente fazendo. Mas antes não era algo comum. Não, é... Inclusive, quando eu comecei fazendo... É... Até comecei, às vezes, tentando fazer com uma mão, assim, eu faço de vez em quando, mas, assim, é que eu tenho realmente mais confiança em deixar a bola baixa dessa maneira que eu faço do que soltando a mão. Uhum... E... No começo a galera pegava, assim... A galera pegava no pé, né? Não, porque tá errado, tá? Porque eu tava começando, né? Aquela coisa, né? Os outros tão ali pra... E... Mas eu... Eu sempre fui meio... Tipo... Eu deixava pra... Beleza, tá? Tranquilo, mas eu continuei fazendo do meu jeito, né? Então, algumas coisas que, às vezes, me falavam, também eu absorvia, né? Tipo, por exemplo, na empunhadura do tênis, muito continental aqui pra te defender a bola no meio, tu não consegue. E, realmente, tinha que trazer a empunhadura mais neutra pra eu conseguir defender a bola aqui na frente. É muito rápido. Então, algumas coisas pra mim faziam sentido. Aquilo ali, pra mim, até pode fazer sentido, só que pra mim não funcionava. Então, eu continuava fazendo do meu jeito. E, hoje, tem muita gente usando. Na época, eu não lembro de ninguém usar, assim... Pelo menos, não da mesma maneira, assim, que eu uso bastante toda hora. E, hoje, muita gente tá fazendo, quando antecipa a bola, pega em cima, tem uma galera agora fazendo essa bola, assim, com esquerda, com duas mãos, e até de direita também. E aí, eu aprimorei a direita também. Às vezes, a gente pega a bola um pouco mais afastada aqui, ao invés de só passar a bola, faz um topspin, assim, como se fosse do tênis. Só evoluiu muito. Eu vi tu sacando também, jogando lá na puta que pariu, a bolinha pra cima, tipo, jornada nas estrelas. Tipo, por que é isso? Nossa, mas eu vi tu batia ainda... Eu acho que tu fez até diferente. Não era normal aqui. Tu fazia com... Sim. Acho que de backhand, uma coisa assim. Com efeito, sim. Com efeito, sim. Era de forehand mesmo, só que com um pouco de... Ah, só que com slice, assim, a bola vai... Por quê? Cara, olha só. Teve um torneio que eu fiz isso, que foi o primeiro que eu fiz isso, que foi onde eu ganhei a simples, que eu ganhei a final do Anthony Ramos, lá em Uberlândia. E eu fiz isso porque eu não tava conseguindo sacar. Isso, foi lá que eu vi. Foi nesse torneio? Uma simples, era individual, né? Não foi? Isso. Foi a primeira vez que eu fiz isso ali. Em torneio, né? Já tinha feito brincadeira, assim, mas em torneio foi a primeira vez. Porque lá em Uberlândia é um lugar mais alto e a bola anda muito lá, por ser mais alto. Então, eu tava com muita dificuldade, não só eu, mas os outros também, com muita dificuldade de sacar. Pô, a bola andava, tal, corria, ia fora. E aí, pô, daí às vezes eu sacava mais fraco, chegava com a bola no pé, assim, na simples é pior ainda, assim, o cara te devolve a bola, tu tem que chegar na bola lá embaixo, e aí eu tava sempre tomando, né? E isso aí eu copiei do meu sócio, o Thiago Prim, ali da Blue Beat. Ele que inventou esse negócio, assim, no nosso meio ali. Ele que fez. No final de semana, ou umas semanas atrás, é alto, cara. É alto. É alto. É alto. Jornada das estrelas mesmo. É uma bola, desce numa pegada, pô, é uma merda, cara, pra chegar naquilo é uma merda. É. Então, foi dele que eu copiei, tá? Eu não fui eu que criei esse negócio. Mas isso veio do nada, tu percebeu como uma necessidade no meio da partida que isso era uma alternativa. É, eu já, né, claro, como ele já fazia, de vez em quando eu sabia da dificuldade de pegar essa bola, pô, é que ela vem descendo muito rápido. Então, tu não tem como, assim, ah, uma bola alta, não tem como tu arramar um smash, porque pra te acertar o tempo da bola é muito difícil. Então, o cara vai lá e passa a bola, ou dá um contralóbio, ou de repente, no máximo vai fazer um gancho, assim, mas então fica, já te facilita um monte nisso ali, né? Mas eu nunca tinha pensado em fazer isso, é que naquela hora ali foi o que me surgiu, assim, cara, eu tô chegando na bola embaixo toda hora, levantando a bola pra ele e me lendo. Daí foi o que eu consegui estabelecer de estratégia, assim, eu vi que, a primeira que eu dei, eu vi que ele bateu meio assim, ele disse, cara, agora vai ser só assim, agora já era. Vai ser só assim, aí eu já, até quando eu perdi o ponto, eu não voltava atrás, mas assim, continuei fazendo toda hora, inclusive, acho que teve ali uns comentários assim, puta, já é, já, já, ele já tá sabendo que vai, eu disse, já tá sabendo que vai sacar assim, já, já tem que mudar o saque de novo, eu disse, cara, não, eu vi depois os comentários assim, né? Eu disse, mas não foi, foi, realmente a minha estratégia era, é óbvio que eu ia sacar assim, assim, ele sabia que eu ia sacar daquela maneira, até pelo jeito que eu me posicionava, não é que eu vou pegar ele de surpresa. Mas tu aumentava a margem de erro dele de ele te atacar, era mais chance de ele te passar a bola. Exatamente, aí, não, pra mim não fazia sentido mais sacar por cima e chegando na bola embaixo toda hora, então foi o que eu fiz, tacava a bola pra cima e... Ele não tava puto, ele não te xingou, falou, caralho, para de sacar assim. Cara, ele não, ele, pô, cara, muito, muito gente boa assim, não falou nada, mas devia tá puto, né? Óbvio. Cara, tu usou isso na mista também, não usou? Usei na mista também, é, usei na mista. A mista na profissional, tem esse negócio que daí não pode sacar... Tem, não pode sacar por cima. Que o homem não pode sacar por cima? Não, a regra é até na linha do ombro, então tu vê que às vezes a galera faz aquele golpe, no profissional, né, faz aquele golpe assim com, tipo, o spin do tênis. Sim. Então a regra é até na linha do ombro, eu posso sacar até na linha do meu ombro, eu não posso sacar acima, né? Então não vale o saque por cima, obviamente, e mesmo esse saque com spin, se tu bate a bola assim, ó, aqui, já não tá valendo também. Tem que ser até na linha do ombro, ó, o movimento, ó, o ponto de contato com a bola. Entendi. Fala Sapiens, gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso, valeu!